Então pessoal, eu me chamo Eric, como vocês podem ver eu não tenho estúdio nem nada, eu tô na cozinha da minha casa mesmo, então eu vim comentar um pouco mais sobre essa mochila que eu comprei no AliExpress e eu pesquisei bastante antes de comprar ela, pra ver se eu achava alguns vídeos, pra poder ter uma base mais ou menos como ela era por vídeo, sim, um vídeo editado da própria marca e eu achei dois vídeos, mas nenhum deles as pessoas vestiram pra ver como ficava nas costas. Então, pra começar esse vídeo, eu já vou fazer na maneira que eu gostaria de ter visto, que é nas costas mesmo, como fica no corpo, pra depois ver em relação a bolsos e a parte interna dela. Então, eu vou dar uma volta aqui, pra você ver como fica a mochila das costas. Então, ela tem essa alça aqui na parte do peito, é um tecido bem de ótima qualidade, esse ganchozinho aqui é um plástico, mas é um plástico muito bem trabalhado, tem um tipo de alça aqui pra você pendurar alguma coisa, um chaveiro, sei lá, tem um bolso aqui, pra você colocar cartão, ela tem esses cajeados aqui, tudo isso eu vou mostrar com calma, mas é só pra vocês verem como fica, tanto é que o cajeados, ele já tá fechado aqui pra você ver como fica, é... com a parte do zíper lacrado. Nesse lado aqui tem uma porta USB, que eu também vou mostrar pra vocês com mais calma, mas olha como ela fica fechada no corpo. E essa parte traseira aqui é como se fosse um metal, um tipo de metal com tecido forrado, bem trabalhado também. Eu achei legal, bem diferenciado, tanto é que chamam essa mochila de... mochila tecnológica, eu gostei bastante dela, é um pouco... não é pra todas as pessoas, eu sei que nem todas as pessoas vão mostrar, mas eu adorei, quando você vê por dentro, você vai ficar chocado, é muito bonita mesmo. Eu posso parecer nervoso porque esse é o meu primeiro vídeo, assim, que eu tento apresentar, eu não tenho muita intimidade com as câmeras, eu posso estar parecendo meio robótico, mas é porque é o meu primeiro vídeo e em relação a isso eu vou melhorar. Eu tô com uns projetos aí pra fazer, fugindo na parte da mochila ou do assunto. E vamos lá, agora eu vou cortar o vídeo e vou te mostrar a mochila como ela é por dentro, na parte de fora, assim, por dentro dela. Bom, pessoal, pra começar, como vocês estão notando aqui, tem algumas, vou colocar um pouco mais distante assim, ó, que aparenta algumas marcas de dedo, mas se você passa um pano, eu já tentei passar um paninho assim e isso sai, ó, tá vendo essa manchinha aqui, ela sai, mas o design dela, essa parte aqui é uma parte bem sólida, como eu falei, parece um tipo de metal ou algo do tipo. Aqui tem um logo na marca e aqui, ó, é a trava, eu achei essa trava bem legal. Eu tive um pouco de dificuldade pra colocar, é um pouco chatinho pra colocar, mas depois que encaixa funciona, funciona bem. É, essa daqui é a minha senha, né, e aí eu, peraí, vou soltar, quando você destrava, ele solta bem assim, ó, bem. Eu tô filmando com uma, tô tentando mexer a mochila com a mão e gravar com a outra, é um pouco difícil, mas vamos tentar, né. Então, vou abrir ela aqui, pra vocês virem ela um pouco por dentro. Bom, pra começar aqui, ela tem esse bolso, tem esse chaveirinho aqui, ó, pra você pendurar uma chave, tem essa redinha aqui, ó, pra você guardar, sei lá, uma cueca, se for viajar, algo do tipo, tem essa, essa parte de rede aqui, que separa dessa parte de cá, que eu achei bem legal. É onde eu deixo esse gimbal que eu tô usando aqui. Olha, dá pra ver que por dentro ela é bem certinha, ela não fica como as mochilas convencionais, ela parece uma mala, parece um tipo de mala mesmo. E aqui tem a parte pra você colocar um notebook, o tecido dela é muito bom. Dá pra perceber que foi feito com extrema qualidade, bem legal de tocar, assim. E tem esse cabo aqui, pra você colocar um power bank, pra carregar o seu celular, e aqui fica o ato, deixa eu tentar mostrar aqui. A parte da entrada, pra você colocar o celular pra carregar, o que é muito útil. Deixa eu colocar um notebook aqui, ó, nessa parte desse bolsinho aqui. E essa parte, por enquanto, é essas duas partes aqui, ó. Deixa eu colocar um pouco novo. Pelo jeito esse vídeo vai ficar longo. Agora vamos pra outra parte. Ela tem uma outra parte aqui. Ela tem um modelo maior. Ela tem um modelo menor, na verdade esse é um modelo maior. Mas a única diferença, na minha opinião, é que não tem esses dois bolsos, só tem um bolso. E olhando assim, ó, essa parte de dentro aqui, parece ser refletivo. Não sei se vai dar pra poder ver pelo vídeo. Essa parte cinza, essa aqui, ó, parece ser meio refletivo, como você passa na... Passa na luz. Essa parte daqui, com certeza, é pra você guardar o notebook. Cabe um notebook de 17 polegadas aqui facilmente. E ele tem um tecido meio... E ele tem um tecido meio... Me parece ser meio acolchulado, pra você... Pra proteger o notebook. Nessa... Esse crepe aqui. E... Vamos ver aqui a parte da frente. Bom, as alças são bem acolchoadas. Nessa parte do lado direito aqui, nessa alça do lado direito, tem o nome da marca. Todos os lugares que tem o nome da marca são em alto relevo. Muito bem trabalhado. Essa parte de trás aqui, esse acolchoado aqui, ó. A parte de trás, ela parece ter uma entrada de ar. E não esquenta tanto. É bem confortável também. O material... E... Muito bem feito. Tem um bolso secreto aqui, pra você guardar algum documento importante. Passaporte... Algum... Algum documento. Essa parte aqui, ó. Do peito aqui. É em plástico. Mas... Dá pra ver que é um... Algo bem trabalhado. Deixa eu focar. Algo bem trabalhado. Vocês podem ver. E... Esse material aqui, me surpreendeu demais. Nunca tive uma mochila com esse material. É um tecido... Eu não sei que tecido é esse, mas... É um tecido que vai te agradar demais. É um tecido que quando você passa a mão assim, ó. Até escorrega o dedo de... Parece... Sei lá. Parece uma seda. Mas não é tão fino como uma seda. Não sei que material é esse. Mas... É de extrema qualidade também. Então... Resumindo, pessoal. Pra não ficar um filme aqui. E... Desculpem pelo vídeo muito longo. Mas... Quando eu tô pesquisando algo... Eu não me incomodo de ser um vídeo longo. Porque... Eu gosto muito de pesquisar as coisas antes de comprar. Resumindo. Essa é a melhor mochila que eu já comprei. Se você gosta de algo diferente. Algo... Que parece inovador. Eu sei que existem muitas mochilas que tem... É... Uma trava como essa. E tem essa parte aqui mais sólida. Mas... Essa mochila me surpreendeu muito. Positivamente. E... Queria dizer pra vocês que vale muito a pena. Tem a mochila... Tem a mochila... É... Da marca da... Tem uma igual a essa. Só que menor. Essa é o modelo maior. É... É... A menor ela tem... Um bolso. Se eu não me engano. E essa tem duas... Duas... Duas partes, né. Ela tem... Ela tem... Essa parte aqui. E tem... Essa parte aqui. A... A outra mochila... A menor. Se eu não me engano. Só tem... Essa parte aqui. Mas... Ou... Ou essa... Ou essa aqui. Ou essa parte aqui. Aí vocês dão uma olhadinha. Eu vou deixar o link na descrição. E podem comprar sem medo. É... Achei top. É isso aí pessoal. Se gostarem do vídeo. Dá um... Deixa o like. É estranho eu falar isso. É o primeiro vídeo que... Eu meio que apareci. E é isso pessoal. Uma boa noite pra vocês. Um bom dia. Boa tarde. E... Tamo junto. Valeu.